Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2016 para o curso de Enfermagem e Medicina da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão número 10 de Física. A questão fala assim, por decisão da Assembleia Geral da Unesco, realizada em dezembro de 2013, a luz e as tecnologias nela baseadas serão celebradas ao longo de 2015, que passará a ser referido simplesmente como Ano Internacional da Lua. O trabalho de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico em 1905 foi fundamental para a ciência e a tecnologia desenvolvidas a partir de 1950, incluindo a fotônica, tida como a tecnologia do século XXI. Com o intuito de homenagear o célebre cientista, um eletricista elabora um inusitado aquecedor conforme mostra a figura abaixo. Esse aquecedor será submetido a uma tensão elétrica de 120 volts entre seus terminais A e B e será utilizado totalmente imerso para aquecer a água, que enche completamente um aquário de dimensões 30, 50 por 80 centímetros. Desprezando qualquer tipo de perda, supondo constante a potência do aquecedor e considerando que a distribuição de calor para a água se dê de maneira uniforme, determine quantas horas de funcionamento aproximadamente ele será capaz de provocar uma variação de temperatura de 36 graus Fahrenheit na água desse aquário. A primeira coisa que a gente pode reparar é o seguinte, que nem todos os resistores vão funcionar. A gente pode dizer que onde o circuito está aberto, o resistor não vai funcionar. Então, se a gente for olhar aqui na palavra Einstein, o que vai funcionar, na verdade, é esse aqui. Aqui está aberto, então vai funcionar esse. Esse aqui está aberto, não vai funcionar. Então, vai funcionar esse. Esse, esse, esse. Desce, depois desce, vem pra cá, vai pra cá. Né, ó, ó. Sobe aqui, vem pra cá e vem pra cá. Então, se a gente for contar, quantos resistores irão funcionar? Um, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze resistores que vão funcionar. Então, o que a gente sabe de acordo com esses dados aqui? Que cada quadradinho desse é um resistor de um ohm. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente desse circuito aqui vai ser doze resistores de um ohm, é, na verdade, doze ohms de resistência, certo? Bom, aí, o que a gente tem que saber? Qual é a potência, né, desse aquecedor? A gente sabe, né, que potência é ddp ao quadrado divididos pelos resistores. Ele falou aqui no problema que a ddp que esses resistores foram ligados é de 120 volts. Então, eu sei que a potência vai ser 120 ao quadrado divididos por doze. Isso aqui vai ser 14.400 divididos por doze vai dar uma potência de 1.200 watts, certo? Agora, a gente tem que fazer agora a quantidade de calor absorvida, porque ele quer saber, né, a variação de temperatura, né, quanto calor a água ganhou pra fazer essa variação de temperatura. Então, o que que eu preciso? A primeira coisa é o seguinte, se a gente for lembrar, né, a gente sabe que potência é igual à quantidade de calor sobre o tempo, não é? Então, a gente pode reescrever isso aqui dizendo que o tempo que vai demorar esse aquecimento é a quantidade de calor sobre a potência. A potência eu tenho. E a quantidade de calor? A bola, a quantidade de calor, ela é o mcΔt, porque a água não sofreu nenhuma outra transformação física, certo? Certo. Mas, bola, ele não deu a massa de água, ele só deu o volume do aquário, o volume da água do aquário. Ih, cara, mas olha só, aqui ele falou em densidade da água. Então, olha o que que eu vou fazer. Densidade não é igual à massa divididos pelo volume? É, é isso aí. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Interessante. E no lugar da massa, então, eu boto densidade vezes o volume? Isso aí. Então, eu sei que o tempo vai ser assim. A massa é densidade vezes o volume. Calor específico da água, variação da temperatura da água. Calor específico vezes a variação de temperatura, divididos pela potência. Sacou como é que a gente consegue fazer isso? Agora, vamos lá, então. Vamos substituir isso aqui pra ver o que que vai dar? Ó, deixa eu baixar só um pouquinho a tela aqui. Ó, tempo, né? Será igual. Qual é a densidade da água? A bola, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente vai ter 1 grama por centímetro cúbico. E o volume do aquário? Ah, bola, tá aqui, ó. 30 por 50 por 80 centímetros. E aqui tá em centímetros. Então, eu não preciso fazer transformação. Se liga nisso, tá? Porque, de repente, a questão, ela pode colocar em medidas diferentes, te induzindo ao erro. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter esse problema. Porque aqui tá em centímetro e aqui tá em centímetro, beleza? Então, ó, 30 por 50 por 80. Então, eu vou botar aqui, ó. 30 por 50 por 80. Qual é o calor específico da água? Ih, bola, eu esqueci. Não tem problema, ó. O calor específico da água é 1. Tá aqui. Então, vamos lá. Calor específico da água é 1. E qual é a variação de temperatura? Ah, ele botou em graus Fahrenheit. E aqui tá em graus Celsius. Hum, vamos ter que transformar C, 36 graus Fahrenheit, em graus Celsius. Então, eu sei que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Lembra disso? Então, vai ficar assim, ó. Mas a gente tá falando em variação de temperatura e não em temperatura de... Ó, cuidado, ó. Então, eu vou usar a fórmula da variação de temperatura. Então, não é essa fórmula que eu vou usar. Eu vou usar a fórmula da variação. E qual é a fórmula da variação, bola? Delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9. Lembram disso? Então, eu sei que vocês lembram. Então, vai ficar delta C sobre 5 é igual a 36 sobre 9. 36 divididos por 9 dá 4. Então, vai ficar delta C é igual a 5 vezes 4. A variação em graus Celsius é de 20 graus Celsius. Então, aqui vai ser 20. E a potência, a gente calculou lá em cima. Lembra dela? Olha ela aqui, ó. 1.200 por 1.200. Beleza? Então, fazendo essa conta aí, eu achei assim, ó. Que o tempo é igual a 120 vezes... Aqui, cara, tá em calorias, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrando... Tá? Lembrando que 1 cal é igual a 4,2 joules. Então, eu já vou botar isso aqui em joules, tá? Porque a gente vai falar em potência e a potência tá em watts. Então, ela tem que ser em joules. Cuidado aí. Vezes 20 divididos por 1.200. Beleza? Aí, fazendo toda essa conta aí, eu encontro o valor de 8.400 segundos. 8.400 segundos, se você for ver aqui, ó. Esse tempo aqui tá tudo em horas, porque ele quer saber quantas horas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Mais uma continha. Se uma hora tem 3.600 segundos, quantas horas tem 8.400 segundos? Então, eu sei que o x vai ser o quê? 8.400 divididos por 3.600. Faz essa conta, a gente acha 2,33 horas. 2,33 horas é letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Tchau. Tchau.